Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Mais um dia de gravação aqui no canal e hoje, gente, é o nosso ano novo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que que tá acontecendo aqui, o que que vai acontecer mais tarde. Bom, gente, então, primeiro lugar, feliz ano novo pra vocês, né? Um feliz 2022, que Deus abençoe. O lindo lá atrás, gente, espiando, ó. Deixar ele passar, gente, porque ele tá de sunga, né? Porque a gente vai pra praia, gente. E ele não quer aparecer de sunga no canal, né? Lógico. A gente vai pra praia, a gente tá muito quente aqui. Eu também já tô com o meu maiô, tô com uma bermudinha. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente tá fazendo um churrasquinho. Só nós mesmo aqui em casa, a gente não foi almoçar na casa de ninguém hoje. Porque a gente vai almoçar agora cedo e vai pra praia, gente. Tá muito quente, muito quente. E o Emanuel tá pedindo praia já faz dias, né? O Emanuel quer muito pra praia, a gente também se divertiu um pouco. E aí vai ser uma praia nova, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Uma praia nova no sentido, assim, que eu nunca mostrei aqui no canal, né? Não é aquela praia do Cassino, que eu sempre mostro. Hoje a gente vai pra praia da Capilha. A praia da Capilha é o quê? Água doce, né? É a Lagoa. Faz parte da Lagoa Mirim ou não? É, acho que é a Lagoa dos Patos, gente. É a continuação da Lagoa dos Patos. Sabe aquela pracinha que eu mostro pra vocês, que a gente leva a Emanuel, que tem uma lagoa? É a continuação daquela lagoa, porém é muito longe, gente. Não tem nada a ver pra aquele lado da Lagoa, né, bem? 70 quilômetros daqui da nossa cidade. Ah, não demora dessa, por quê? Daqui de casa, no caso. Ah, da nossa cidade. Da nossa casa, gente, até branco aqui. Da nossa casa tem essa praia, dá 70 quilômetros. Então, Pelotas, mais ou menos, né, que é a cidade vizinha, a gente demora uma hora. E dá 60 quilômetros, então a gente vai demorar uma hora e pouco, né, bem? Uma hora. Quarta minutos. Ah, onde? Até a Capilha? Ah, 40 minutos e uma hora, gente. Eu vou mostrar o churrasco pra vocês. Gente, olha aqui, churrasco saindo, né, já tá quase pronto. O Wagner assou bastante carne, gente, porque a gente não vai comer essa carne toda. Ele assou mais pão de alho, tem mais arroz, salada, porque o que sobrar a gente vai levar pra praia, pra gente comer a tarde na praia, né, a gente talvez já vim bem de tardezinha de lá, de noitezinha. Então a gente vai levar, já vamos, né, gente, prevenir, vamos levar um churrasquinho pra praia também. Gente, aqui, ignorem o barulho, que é do som que o Wagner tá escutando. E aí eu vou botar aqui a pãozinha com alho. Aqui tá a nossa mesinha pra comer agora. Aí tá tudo espalhado aqui pela casa, gente, ó, que eu já separei tudo. Caixa pra levar. Tem carvão, mas carvão não é pra levar, né, era pra gente usar agora aqui. As cadeiras, as outras, tem uma cadeira aqui, as outras Wagner colocou lá na frente agora. Aí a casa tá nesse estado, ó. Uma baguncinha, mas a gente vai sair, né? Lá vem aquela louça agora, tem arroz aqui também. E aí tem salada de maionese na geladeira. E é isso, gente, a tampa da caixa tá ali. Aí eu já arrumei tudo, arrumei as bolsas, tá lá no quarto. Olha a peste da tarde ali. Legal. E aí é o dia. Três horas da tarde, acho que a gente vai chegar lá umas quatro horas. Mas a nossa ideia não é bem cedo. A gente vai chegar num horário bom pra tomar banho, né, que o sol não vai estar tão forte. Manoel tá todo feliz ali, tá todo de Batman, tá com assunto do Batman, abuso do Batman. E aí, gente, a gente tá indo mais pra tomar banho mesmo. A gente tá levando churrasco, pão, café, refrigerante, água. Tô levando tudo pronto, gente, tudo assadinho já. Pão com alho, pão sem alho. Tem bastante comida aqui. Então a nossa ideia é vir a noitinha, né, aproveitar o máximo que der pra tomar banho. E vir a noitinha. Então tá bom, gente. Não deu pra ir mais cedo, mas a gente vai aproveitar bastante aí. E aí, B, qual as expectativas pra chegar lá? Olha! Olha! É, gente, a pessoa que dirige é mais complicada, gente. E não descansa, né, B. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já fui lá na Capilha. A última vez que a gente foi, o Manel não era nascido. O Manel nunca foi na Capilha, né? A última vez que a gente foi na Capilha, gente, se eu não me engano, foi em 2015. Foi no ano de 2015, né? Final de ano, Natal e Ano Novo, início de 2016. E a gente foi Natal e Ano Novo pra lá. E eu fui dirigindo as duas vezes, gente. Porque eu fui no carro da minha sogra, voltei no carro da minha sogra. E o Wagner, na época, a gente tinha caminhonete. Ele foi de caminhonete pra levar as coisas. Então a gente foi a família toda. A gente acampou. Só que assim, gente, eu me animo a ir dirigindo. Se a gente for em grupo, por exemplo, o Wagner foi dirigindo na frente. Porque eu não sei o caminho, não sei ir. E eu fui seguindo ele. Então aí eu me animo a ir, né? Tranquilo. Mas ir assim, sozinha, sem saber onde é, gente. Saber direito, porque eu nunca fui sozinha. Aí eu não me animo muito a ir. Também não gosto de dirigir junto com o Lindo. Por exemplo, o Lindo tá ali. Eu poderia dirigir um pouquinho pra ele descansar. Mas eu não gosto, gente. Eu fico nervosa, fico com vergonha. Que ele dirige já há muitos anos. E eu também dirijo há muitos anos, né? Desde 2015, né? Já faz isso, né? Mas assim, o Lindo tem muita experiência no trânsito, em faixa. E aí ele fica falando, gente. Aí eu não gosto de dirigir com ninguém falando do meu lado. Me xingando, falando, tipo coisa assim. Então eu não vou, gente, eu não vou nem no centro da cidade do lado dele dirigindo. Então quando a gente tá junto, deixa ele de motorista. Ele vai mudar tua história, para ele não tem fim, não tem hora. Se você está pensando em desistir, o Senhor hoje está aqui. Ele manda te falar, igreja, não desista. Se você está pensando em desistir, o Senhor hoje está aqui. Ele manda te falar, igreja, não desista. Ai, be... Ai, não acredito. Ai, não acredito, meu Deus. Ai, não acredito. Muitos diziam que eu iria parar Ou até desanimar Mas se enganou Mas o Senhor estendeu a sua mão E me tirou da escravidão E me resgatou Quem é escolhido não desiste jamais Olha só o que Deus faz Com aquele que não desiste Quem é escolhido não desiste jamais Olha só o que Deus faz Com aquele que não desiste Ele vai te herer Pra todo mundo ver Que Jesus é contigo O que Ele fala que Ele cumpriu Pronto Vai botar as coisas onde eu vou tocar Vou tocar com mais de pertinho Manoel 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 Vem pra cá Aqui Vem 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 Lindo fazendo aqui o fogo Acendendo o foguinho que eu faço churrasco Tá bom Tá bom Que legal Olha o que Ele faz Até aqui Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 força e atolar, mas Deus vai botar a mão, né, Bê? Porque a gente vai dar tudo certo, né? Porque a gente tá sozinha aqui hoje, só com Jesus, né, Bê? Tem ninguém hoje, não tem nenhum parente, que todas as vezes que a gente vem aqui a gente vem com o pessoal, com os parentes, né? E hoje a gente tá sozinha, gente, aí se atola alguma coisa, tem que contar com a providência de Deus, né? Parece um beijinho. Tanto de carro atolado ali, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Vou apontar aqui pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carros atolados, gente. Só que a gente já tem seis. Seis carros, fora o peço da extensão da praia, né? Só que já tem seis, Bê? Tem um anel, hein, Bê? Tá sequinho já, de hobbyzinho. O Lino já tá juntando as coisas, né? Mas aproveitem a pensar lá e valeu a pena, né? Bom. Muito bom, deu pra refrescar, né? Gente, chegou a nossa vez de ir embora, ó. Ih, olha a cara do Lino lá pelo vidro. Estamos receosos, gente. Esse é o nome, né? Esse ósseo, mas confiante em Jesus. Que vai dar tudo certo, gente. Água. É agora, gente. É agora. É agora, gente. É agora, pessoal. Ai, Bê! Ai, meu Deus do céu. Gente, a primeira etapa a gente passou, né? Bem, a primeira. Agora tem outra, gente. Tem ali na saída, que foi onde a gente ficou do outro lado. Ai, Senhor Jesus, misericórdia, gente. Que medo. É agora, gente. É agora ou nunca, né, Bê? Ó, gente. Aqui também, ó. Os carros tão atolando aqui. Aqui, na verdade, tá pior do que ali, né, Bê? Gente, eu tô... Ô, Bê, se eu sair ali pelo campinho, não dá? Ali por trás não é melhor? Tá sempre aí, tá bom ou não? Vem cá, Jesus amado. Espírito Santo de Deus. Gente, olha isso. Meu Deus. O pessoal tá fazendo um rali, gente. Tá até perigoso. Tá muito perigoso. Ai, Bê, a moto aí. Ai, mas o Senhor... Ai, rapaz. Ai, gente. Vamos, rapaz. Gente, eu tô nervoso. É sério, gente. Tá quase dando acidente aqui, hein? Ai, meu Deus. Foi o livramento de Deus que a gente podia ter batido naquela moto, no Jeep. Ai, Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui. Olha. Ai, ainda tem mais essa saída, Bê? É só cuidado, Bê. É melhor eu tô lá que fazer um acidente, né? Deus, Deus deu. Ai, não. Ainda não deu, Bê. Deu, deu. Ai, Jesus amado. A gente não vê aí, ó. Ai, glória a Deus, gente. Passamos com Jesus e a gente passa tudo, né, Bê? Aquela hora a gente não passou. O rapaz do Jeep cumprimentou o lindo. Aquela hora a gente não passou, mas Deus botou eles pra nos ajudar, né, Bê? Ai, glória a Deus, gente. O pior já passou. Vou botar na plateia aí. Gente, tá um espetáculo. Ai, olha. Vai ficar toda tremida a filmagem aqui, porque foi difícil o negócio. Oi? Foi bom, né? Não foi nada bom. Você sim. Ai, chegou a me dar um frio na barriga, gente. Oi? Olha, pessoal, com a pata. Ai, velho. Cinco minutinhos e eu tava aqui de novo, ó. É mesmo, né? Parece que foi tão rápido. Passou tão rápido. Gente, pensei que nós ia bater, gente. Naquele Jeep, na moto. Gente, meu Deus. Oi? Gente, olha a minha cara aqui, ó. De feliz. Graças a Deus, já estamos na faixa. Olha, lindo. Ai, que susto, gente. O lindo tá sobrando susto. Hoje bem eu não posso tomar susto, porque eu tô grávida. Gente, ó. Já estamos na faixa, graças a Deus, ó. Tamo indo embora, né, Manu? Manu, vamos tchau, tchau. Quer ir tchau, tchau? Vamos pra nossa casa? Manu, eu não queria ir embora, gente, porque adorou o passeio. Então é isso, gente. Espero, né, que deu tudo certo. Agora que a gente chegue bem. Graças a Deus. E aí, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês, né, pra vocês verem que a gente chegou bem. Deu tudo certo. Gente, vocês nem vão me enxergar, mas, ó. Manu tá aqui, tamo parado aqui, gente. Acabou de furar o pneu. Mas, graças a Deus, né, Wagner? Tá com o estepe, tá com tudo certinho. Só que é cansativo, né, gente? Coitada do Wagner que tá cansado. Ainda vai ter que trocar o pneu. Mas, no nome de Jesus, vai dar tudo certo. Vamos chegar bem em casa. Ele tá aqui atrás vendo as coisas. E tem outro carro lá, mais lá atrás de nós, também parado. Acho que também trocando o pneu. Então, gente, o Wagner tá ali, trocando a outra roda, que deu alguns problemas. Depois, ele mais pra frente, ele explica, que eu não sei explicar. E ele tá ali, gente, na prova, né? Mas eu creio que Deus tá colocando um anjo com a gente, que vai dar tudo certo, né, bem? Já deu certo, né, gente? Já deu tudo certo. Tá saçoando, malhando um pouquinho, né, velho? É, pra acabar a noite. A gente tá rindo, gente, mas de nervoso, né, Bê? Depois que passou, já, um sufoco. Agora, gente, eu vou desligar o celular aqui. Não vou gravar nada pra vocês mais. Porque se acabar a bateria, a gente não tem como pedir uma ajuda. Como a gente tá num lugar totalmente deserto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Não vai dar de enxergar nada. Tamo na faixa, ó. Totalmente deserto aqui. Fica passando o carro, mas ninguém para pra ajudar, né, gente? Porque as pessoas têm medo. Fica passando o carro, mas ninguém para pra ajudar, né, gente? Ficруж Now Ficom 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 Amém.